Depois de beber um elixir que lhe confere imortalidade, o jovem índio Águia Jevoa Santo passa 700 anos a navegar pelos mares como a bênção e, em última análise, a maldição da vida eterna. Por fim, a sensação de monotonia começa a crescer dentro dele e acaba por arrumar a montanhosa ilha de Kalf. Aqui, Águia Jevoa Santo conhece outros imortais obcecados com a sua própria estagnação e decide subir ao pico da ilha, de onde imana um misterioso e corrosivo e feito grilos. Águia Jevoa Santo